Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo vocês conferem mais uma aventura de H1Z1, galera, dessa vez vocês vão conferir que nem todo BR, nem todo gringo pode ser confiável, sempre desconfie, não vou dizer o que vai acontecer, espero que vocês curtam o vídeo, galera, se vocês estão gostando da série de H1Z1, deixe seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva para estar sempre acompanhando os vídeos e as séries que eu trago diariamente, meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, fiquem bem e apreciem o vídeo com moderação. Brasileiro, bom cara? Uou, não, não chuta, não atira, não atira, porra, é BR, né? Brasil número 1 É, brasileiro, porra, também, parabéns, cara, bom galera, nasci em D1, como era de se esperar, no fim do mapa, no túnel, bloqueado, e tá repleto de zumbi, cara, eu nunca vi tanto zumbi, eu já matei alguns de lá pra cá, acabei de dar respawn, peguei arcoflash, E cara, olha quantos zumbis tem nessa região, até um zumbi morreu ali no canto, eu vou ter que limpar um a um aqui, pra ver se dropa o gulucho de bom Cara, ali que o zumbi tá chegando Bullseye Bullseye, tem um player ali Tem um zumbi, tem um player atirando em mim Hello, man Hello, man Friendly? Come on, come on, come on Yeah, man Hey, 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 hey Eu acabo de começar aqui, mano Não se preocupe, não se preocupe É BR, é BR aí na frente, cara? Hello? Bom, o cara não tá botando fim de papo, pelo que parece Ele tá correndo ali pra aquele canto Deixa atrás dele Tá entrando, é a base do cara Ali é a base do cara, é a base dele É a base dele Hey, man Caralho, quantos zumbis estão atrás de mim BR aí, cara Hello, hello Não tá botando fim de papo, né Com esse cara Eu falo inglês, mano Não falo inglês, amigo Não falo inglês Não falo inglês Não falo inglês Como também Não falo inglês Eu também Não, não, sem francese Sem francese Olá cara Olá cara Esse cara estava tentando me matar Você é amigo? Vamos Amigos? Vocês são amigos? Eu não vou te matar Eu não posso te dizer o que meu amigo é Uau Os caras querem me matar Eu estou ligado, deixa eu só fazer uma vantagem aqui Recuperar minha vida aqui Deixa eu me esconder aqui Fazer umas vantagem Fazer mais flecha Nunca se sabe Ei, ei, ei Posso entrar na sua casa? Não, você está tentando me esconder ele agora Não, eu estava tentando me esconder Eu estava tentando me esconder o zumbi Não você Ok Ok, olá Olá Você pode vir Não, eu só quero ser amigo Do you want to stick together? Nils? Do you want to stick together? Eu não quero lutar, realmente Eu não quero lutar Eu só quero alguns amigos Se é possível Where are you from guys? Where are you from guys? Eu não quero lutar Eu não quero lutar Eu não quero lutar Brasil Brasil, Brasil Olá Olha, olá Sim Lá, 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 lá Não, eu não vou lutar Eu não vou lutar Onde você é? Eu sou de Néterlande Oh Néterlande 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 Outro Outro Eu estou tentando chutar mano, eu pensei que você era meu amigo netherlands Oh meu Deus, eu não quero lutar, eu não quero lutar, eu não quero lutar, realmente Eu não estou chutar mano, você tem que confiar em mim Por que você está aiming para mim mano? Eu não estou aiming para você, eu estou aiming para 3 Oh, stop aiming, ok, então vamos falar como um homem, stop aiming, stop aiming Put, put the bow away, put the bow away, no, like this, like this You, you put x away, yeah, I put, yes, put the bow away You drop, you drop, drop no, 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 no drops, no drops Look, like this, okay, see, not up, not up, okay, okay, V, okay, good, good, good Okay, so, what do you want to do, you have a house here, you have another friend from somewhere else, you don't know where I want to, I want to talk a bit to you Okay, okay, let's go, okay, where, inside the house? No, 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 I want you to sit down at this fire, come sit down, sit down with me, come No, I'm not going to sit down man, I can't relax while No, 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 we have to talk about your trust issues Okay, okay, let's talk about it Wow You, you have trust issues, my friend, why you don't trust me? Because you aimed your bow to me while we were talking like friends and you And you know, you, you first tried to kill me Now I... No, no, no Okay, can I ask you something? Can I ask you something? Yes, yes Could you please press F6 for me? F6? Yes, F6 Because it's like... Oh my god Thank you Netherlands, holy shit man, now we are friends Now we are friends Okay, don't kill me for this, don't kill me for this, don't kill me for this, we're just We're just trying to know each other better Come on man, come on man, come on, come on, press V Yes, come on Netherlands, come on man Okay, okay, we talk inside Wait, 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 wait Wait, let me kill me for this, let me kill the zombie here Yes, let's kill the zombie Oh, shit, get out, get out, man, get out I'm gonna kill him like this Don't, 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 don't Yes, kill him Nice shot, nice shot Please don't, please don't kill me Oh, he doesn't, he doesn't have a How can I say, a helmet Only, only the Only the skin, right Wow, I have this skill too Wow, le parkour Can you speak Can you speak or The cat ate your tongue Spaghetti Spaghetti I like Baguette Yeah, I like baguette Do you like baguette? Yeah, so, ok, man, we are talking a lot And I don't know your name, what's your name, man? My name? I thought we were friends, I thought we were friends and I could get inside your house Now I, I see that you don't trust me for being a Brazilian, is that true? Ok, 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 I trust you coming Ok, no problem No, you're gonna lock me inside your house And I'm gonna be Holy shit, oh my god You know Why didn't know, oh, you know why it's holy shit, oh my god Oh, there's a guy, there's a guy, oh, there's a guy coming, oh, hello, hello, sir Who's here? Do you know him? Do you know him? Running, baby Where are you from, Ronnie? Do you know him? I'm from Ronnie Get inside, Ronnie Get inside, Ronnie Get inside, get inside Close him, close him Close him inside Close him Close Oh my god Oh my god Oh, I thought you were gonna make me a prisoner Holy shit Holy shit, Nils Ok, Nils If you're my friend, you can kill Ronnie If you're my friend Prove that you're my friend, kill him, Ronnie What? Kill Ronnie if you're my friend No, run into my friend No Kill him Yes, yes Kill him He's my friend Oh, Ronnie's your friend, oh Yes Ok, so Don't kill him Don't kill him Ok So What can we do together, guys? Where are you going? Where? What the hell are you going, man? I need some I need some Some company More friends I need some friends I need some friends here That's right That's right That's right I need some friends So I don't believe you You're not from Netherlands Why not? Speak something in Dutch What? This is not This is not This is The people You're talking shit They're talking shit They're talking shit Kill him That's time to die, motherfuckers Time to die, BR Fury Ó, um tomou na Tomou ali Vem pra cá, cara Come on, come on, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A guerra de flecha Eu tô com pouca flecha, cara Cadê você, cadê você? Faz flecha aí, porra Fudeu, fudeu a amizade Acabou a amizade Vem pra cá, vem pra cá Vem pra lá, vem pra cá Os caras tão aqui, ó Os caras vão pra casa dele Vem, 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 deixa não Vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, calma aí Vamos pra cima desse puto Mata todo mundo Mata todo mundo nessa porra Matei um, um down Matei outro, matei outro, matei outro Falta outro agora, terceiro Falta mais um, falta mais um Aqui É tudo, Ronin Time to die, Ronin Ah, meu Deus Tem cara armado Tem mais cara Puta que pariu Deu treta, cara Deu treta forte aqui Não deu pra poder Nunca confio em gringues, cara Ou melhor, em BR Nos dois Ah, quer dizer Faz o que você achar melhor, cara Se você achar um amigo que você acha que é melhor pra você Faz amizade com ele Ai, meu Deus Bom, galera Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gostou, deixe teu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos de H111 e outros jogos que eu trago pro canal Meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês Vocês são foda Fiquem bem Muito obrigado Um forte abraço É E esse é o resultado que vocês têm De gringuei Que loucura, cara Eu acho que eu tô vendo uma luz lá no fim da praia, cara Vou lá verificar o que que tem Ó, o cara acabou de apagar a fogueira Olá, senhor Oi, você Oi, oi O, 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 o O, 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 o I'm friendly I'm peace Come on, don't worry Oh, what's this? Bye Human meat What the hell China? Korea, Korea Hello, Korea Tá comendo, cai no mano I didn't know that Koreans eat human meat, man I thought it was only dogs What? Holy shit A song here Woo I wanna, I wanna listen to the music with you, man Yes, let's destroy the house Yes, motherfucker We're gonna rap your music Where are you from? I'm from Spain From Spain? Yeah He's speaking in Spanish Hola, chico, que tal? Ah, você é brasileiro Eu sei que eu sou brasileiro Falar brasileiro Ok Vamos, vamos pegar Vamos pegar O que que tem de boa nessa porra? Holy shit Somebody's killing Oh my god Cuidado Não, Adele Não, Adele Não, Adele Puta, tô atirando Caralho, tô sagrando Puta, que pariu Corre, andarilho Você vai ver pra contar a história, cara